Ah, ele tá com a implanta da velha, guarda pra ele. E o atapião nesse cara? Ele não sabe ver o atapião. Vou lá dentro. Rapaz, você não vai me tirar daqui não, gente? Ai, ai. Grande merda tirou você daqui agora, não. Muito cedo, irmão. Muito cedo, mas eu tenho jeito. Eu tenho jeito, eu tenho jeito, eu não lembro. Vai embora? Não, não pode. Tá me devendo? Tá me devendo uma partida ou duas. Duas, né? É duas que eu ganhei e outra aqui. Esquece aqui, aqui é 2 a 0. Porque eu ganhei você primeiro, porque a tinal entrou, depois ganhei você. Lá onde? Você fala lá onde? Lá, lá, lá. Lá foi em pé. Muito mosquito? É mosquito. Vamos ver só aqui. Amaral. Amaral sempre deu, mas lá é bonzinho assim. Dá um mosquito. Dá um mosquito. Mas não tem mosquito. Vamos lá, a gente volta. Eu não tenho culpa de ter mosquito, não. Porque tem coisa da outra. Não, mosquito vai dar. Não, não, não. Pode dar uma canária aí? Vem atrás de mim, rapaz. Rapaz, não pode dar uma canária. Não, eu mostro. Eu vou passar aí, não puxo com a gaiola e tudo. Não, não pode dar uma canária. Tinha uma bunda de aranha descendo. Tinha uma bunda de aranha descendo. Pai, você tinha que trocar aqui, Tineu. O jogo era bom. Agora eu vou te botar uma pedra assim, você vai... Caramba, vai. Sai dela. Não vai trocar o desguemado. Chega em trocar não, Tioninho. Calculei mal pra caralho agora. Tinha fazendo isso, ele não trocava. Eu vim trocando empate o jogo. Isso aí é? Isso aí é? Não, você vai jogar uma merda pra ganhar? Eu? É. Eu tô falando empate. Você que tá falando. Ué, mas você não quer empatar porque você tinha vontade de me ganhar? Eu? Não, não. Eu dei mole, não é pra trocar. Isso aí não. Ih, tá vendo coisa? Não é pra trocar não. Achei que eu não trocava mais pra frente, esqueci. Ih, pai, tá ganhando pra Tineu aí. Tá ganhando pra Tineu, pai. Posição ganha, Tineu. Posição ganha mesmo. Mas eu não vou dar a peça pra ela te sair, não? Não precisa, não. Não precisa, não. Eu não vou dar a peça pra ela sair, não? Posição ganha, não. Posição ganha, não. Posição ganha, não. Não sei como, dá a peça pra Tineu. Posição ganha. Posição ganha pra Tineu. Fica pra Tineu, tá doido. Não vou falar, não. Se eu tirar a dama pra Tineu, tá ganha? Não vai dizer que não valeu, não vou falar, não. Mas eu tirar a dama, tá ganha. Tá ganha pra ele. Mas eu tirar a dama, não. Não interessa, mas tá bem pra ele. Não fala também não, ele quer que ele faça. Já conheci, né? Ele quer que ele faça. Deixa ele cair na cabeça dele. Eu não tô ganhando nem empate. Eu volto a posição e ganho depois, né? Eu não tô ganhando nem empate. Tu querendo ganhar ainda? Ou vocês estão ganhando a patinela? Eu não tô entendendo isso, não. Tá bem pra ele. Só ganha. É, você tá mandando você meter uma pedra. Quando eu tirar a dama, eu não sei. Comer ela. Ela tá de barradão. Pô, é o lado do... vou lá mesmo. Vou no pouco. Tô a peça em pouco. É isso aí, vou também. Falei que eu vou tirar. Não, eu vou embora. Tudo correto? Tá jogando corretamente, Tuca? Pra ganhar? Feito o jogo que eu queria. Isso aí. Pra ganhar? Acho que é por isso que eu bati em você. Tá jogando. Tem pra mim que eu bati em Tuca porque ele tá vendo coisa, né? Ih, ele tá vendo coisa. Eu tô na dama e o cara disse que o cara aqui da vermelha tá ganhando. Eu sou doido mesmo. Eu tô doido e a polícia não sabe, cara. O cara tá ganhando aí. Pela mesma. Comer. Empatou porque por um... Aqui? Magadão? Não sei. E deu isso aí ainda? Ah, e deu isso aí. Mas X aí, rapaz. Cala aqui não, você não acorda aí não. Cala aqui não. Porra lá. Que eu quero ver, Antônio. Não sei se você quer empate. Eu tenho quatro pedras, rapaz. Aí viu? Quatro pedras ele joga a minha mão. Cara, ele é de boa. Vai dar aqui, né? É, que dó. Talvez eu não dou. Não vou dar não, vou esperar. Deixa eu ver, acho que não vou dar não. Vou esperar, ele não pode dar uma dele. Parra aí, ele joga pra trás. Ele dá duas. Ah, muito claro. Se eu cair, ele daria duas. Ah, o que é que você não tiver? Você é muito importante. Você joga aqui, você perde, mano. Mas se eu jogar aqui, não perco. E nem você pode valer a dama, ó. Se eu botar aqui, você pode valer a dama. Trocava, mas eu não quero ficar brincando. Não, não tem dúvida. Ah, porque você joga? Não, não tem paz. Não, não tá dando, hein. Se eu estuga mais. Você acha que eu vou perder bucete, meu? É? Eu tenho jogo pra me contar. Eu já falei, eu não dá pra pegar a pedra. Se você mexe a pedra, você ia perder, você ia poder jogar. Eu ia te dar duas. Ali, né? Você dava duas pra ele, comia pra cá e fazia a dama. Dava duas. Cacou, né? Se ele mexe com a pedra, ele ia perder. Ele mexeu, eu já dou a pedra. E voltou e mexeu com a outra pedra. Duas duas. Agora você...